Oi meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje vai ser mais um vlog, só que no vlog de hoje eu vou lá pra tia do meu marido É bem longe daqui gente, ela é na Santana Aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então vamos que vamos pra mais um vídeo Ó pessoal, aqui é a bananeira do meu sogro, lá tamo na Santana, é só bananeiras, olha Cheio, cheio aqui, muito bom Olha gente, que lindo Essas rosinhas, eu nem sei como é que chama, mas é muito lindo aqui, ó Bem alto Já cheguei aqui gente, na casa da tia do meu marido, né E aí tô aqui, olha na vista como é bonita A vista é muito bonita aqui de cima, muito, muito, muito É isso gente, não tem muita coisa pra mostrar pra vocês não, mas o que tiver pra mostrar eu tô mostrando, certo? Olha que vista Isso ali é a casa do avô do meu marido, né Aí é isso aqui, ó Tem um cavalo, um jumento Olha gente, tudo aqui é barro, as casas são As casas quase tudo são feitas de barro E caipa, né São quase todas feitas A soraita do rei que passei, a maracinária A gente tá aqui gente, a cinária tá zangadinha, né Olha aqui as plantas da aranha As plantinhas Olha Tem espinha essas plantas, olha Nossa Bonitas Essas plantinhas Invocada com essa planta, tá de espinha, olha Meu Deus A gente vai passear hoje, foi Soraya? Foi Só em casa Olha a vista que é tão bonita, gente E o pessoal, tô numa cozinha conversando, gente Aí eu vim pra cá, né, pra fora Tô aqui, mas a sola é a menina Eita, meu cabelo pregou Cadê? Tá ali É, a cinária não tá gostando muito aqui Tá andando não, né Mas enfim, gente Tô aqui Eita É isso, tô aqui não, a pente Não conheço O que foi? A gente tá começando a serenar, sabe De vez em quando dá um serenozinho aí, para É verdade que é lisa, é só barro vermelho, viu Mas enfim, vai dar uma certa se quiser, né Vamos que vamos Não gravei muita coisa, gente Eu já vou descer, tá bom Só almocei mesmo, entendeu E o povo aqui não gosta de ser gravado, então não gravei ninguém E é isso, tá bom, gente Eu vou pra casa agora Eu vou pra casa agora Acabei de chegar, pessoal E tipo assim, eu só fui pra Santana Porque minha sogra foi E aí eu fui junto com ela, né E meu marido E aí Eita, música de chata E aí eu gravei o que pude pra vocês, né Viemos rápido Fomos só lá mesmo e voltamos rápido, gente Entendeu? Não deu pra gravar muita coisa, não E é isso, então vamos continuar aqui o vlog O que ia aparecer pra me gravar Tô gravando pra vocês Ai, ai, gente Tô cansada, exausta, viu O sol tá muito quente Muito, muito quente Minha sogra ainda não veio Nós viemos na frente Ela vinha lá atrás, né E é isso E, gente Agora já é outro dia, tá bom Eu tô aqui fazendo minha merenda Fritando o ovo Pra comer com pão e café E é isso Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Só que o bicho não Só que o ovo não estourou, não Coloquei manteiga Coloquei manteiga Sal Ó, pessoal Fritei o ovo, né Coloquei dentro do pão Minha merenda é essa, ó Cafézinho E pão Uma delícia Já tem feijão aqui no fogalém, ó Tá rojão, viu Aí tá cru, mas tá cozinhando aí Ó, pessoal Isso aqui é coloral, ó Eu imagino que o pessoal coloral Que a selda pisa, né Ela faz Ela pisa pra gente botar em comida Só que isso aqui é caseiro aí A gente coloca bem pouquinho, né É Só um pouquinho Coloca só um pouquinho Porque pega muito Muito, muito, muito Aqui, ó Ele já feito, ó Mas é bem vermelhão Bota só um pouquinho, né Na comida Sim É muito, muito vermelho Isso coloral Caseiro Aí ela pisa no pilão No pilão, não Mas não É no pilão mesmo É no pilão É Aqui ela já terminou Já de fazer, já Tá brincando sozinha, meu amor É Tem amigo pra brincar, não? Tem Tem? É E, ó Tu quer namorar? Tem Vou dizer a mamãe Tu quer namorar? Eu vou dizer a mamãe Eu vou dizer a mamãe Tu quer namorar? Sim Eu vou dizer a mamãe Olha, gente Que sol quente, olha Tá rojão hoje E o Francisco brincando sozinho, bichinho Já acostumado, viu? Já acostumado, né? Né? Dê Dê Ah, menino fresco Dê Quer namor de dia? É Gente, todo dia ele beija nenê Todo dia ele beija ela, né? Tu beija ela? É Meu almoço hoje é esse, gente Tá bom? Tinha arroz Só que eu não quis comer arroz Aí coloquei macarrão, feijão Isso aqui, ó É tripa de bote Tá bom? Tipo buchada, mas não é buchada Mas é muito bom Certo? Agora eu vou almoçar aqui Já almocei, gente E minha sogra colocou ali Uma panelada de mucuzá no fogo, viu? Vou já mostrar pra vocês E é isso aí Tô aqui Tomei um banho Vestido, meio investido, né? Porque não tá sujo Esse vlog vai ficar bem pequenininho Entendeu? Mas espero que vocês gostem E galera, já tem a mucuzá aqui no fogo, olha Tá cru, cru ainda Mas já colocaram aqui no fogo, ó Foguinha rojão O Yuri tá dormindo aqui, ó Tá dormindo, príncipe Da titia Ventilador Que lindo Eu aqui no sol quente Mostrando essa visão pra vocês Que eu acho muito linda Essa serra aí, ó Tem umas pessoas perguntando, né? Sobre esses tijolos aqui Mas é tipo assim Esse tijolo Minha sogra fez esse quarto aqui Aí sobrou, né? Aí ela deixou aí Pra quando ela quiser fazer outra coisa, né? Enfim E esse tambor aqui A minha sogra enchia de água salgada, né? Porém, ele descolou do chão E ficou assim Caiu o tambor Não sei porquê Era muito bom esse tambor aqui Ele enchia Dava pra gente pegar água aqui Tudo, lavar roupa, né? Mas descolou do chão Não tem nada Tem buraco, parece Minha sogra jogou a planta aí embaixo, olha Parece que a planta não preste o tomate Ela jogou aí, ó Não sei porquê E aqui, que as acerolas já passam o tempo E tá crescendo aqui Umas florzinhas Não sei se é nascido nenhuma acerola Mas, enfim Todo mundo dorme Eu fico aqui, gente Sozinha Na Alpente Sempre E hoje é segunda-feira, né? Quando for quarta-feira Completamos 28 semaninhas, ó Nenenzinha tá grande Graças a Deus Tá bem também E é isso, gente Tô aqui Ela tá pulando aqui, ó Ela gosta muito de pular Debaixo das minhas costelas Ela passa a tarde toda dormindo Quando chega de noite Começa os pulos E eu acordo pra fazer xixi E aquela doideira, entendeu? Só quem já esteve grávida Vai entender Vai entender, né? Mas, enfim Tô muito feliz Tô muito feliz pela minha nenezinha Que tá bem Graças a Deus É isso, pessoal Tô aqui Sozinha Gente, eu tava aqui reparando, né? Que eu tô com um olho maior que o outro Parece que esse olho tá inchado Não sei, né? Mas esse aqui tá maior que esse Enfim, gente É isso, né? O vídeo ficou assim curto Mas eu espero que vocês tenham gostado Ontem eu gravei o que pude Lá na tia do meu marido, né? Mas não tinha muita coisa pra gravar, não Porque eles não queriam aparecer E eu também ia forçar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso Não tem muita coisa pra mostrar hoje também, não Só o que eu gravei pra vocês aí O vídeo tá ficando assim, enjoativo, né? Mas eu espero que vocês gostem E se Deus quiser Logo, logo Eu vou colocar energia na minha casa Pra eu poder gravar meus vídeos lá Gravar fazendo receita, almoço e tudo, né? Se Deus quiser Logo, logo Terá energia É isso, gente Tá bom? Beijão Até o próximo vídeo Se Deus quiser